o rapaziada beleza a caixinha que eu fiz é eu coloquei essa alça aqui é para colocar o player e o amplificador né atrás ficou dessa forma fonte 24 tpa zinho tpa estava usando nessa nessa caixa certo e ficou legal dá para você carregar ela de boa não tem bateria vou soltar uma palha para vocês oules de can ami 2 tá Se inscreva no canal. Curte aí, galera. É nóis.